E aí? Como é que vocês estão? Um bom dia do Todd pra vocês pra começar essa sexta-feira da melhor forma possível, né, Toddão? Como é que vocês estão, gente? Bem-vindos ao vlog diário do Nino Denan, aquele momento onde a gente senta pra conversar a respeito de espiritualidade e ocultismo, todas essas coisas que a gente fala aqui, magia também, né, esse negócio tudo. Sempre sem enrolação, sempre sem corte, sem edição e sem porra nenhuma. Como é que vocês estão, gente? Sexta-feira é uma sexta-feira meio fria, né? Hoje tá meio chato o tempo. Eu gosto de frio. Eu gosto porque no calor eu fico transpirando que nem um desgraçado. Eu prefiro frio. Antes de eu começar o lance aqui com vocês, eu já vou avisar vocês o negócio. Sábado agora, amanhã, que é dia 3, né? Isso aí, exatamente. Amanhã é dia 3, às 15h30, lá na casa da vó Maria Rosa. Primeira aula do curso de magia, filosofia do fogo e doutrina ritualística da Escola do Grande Oriente. Vocês estão todos convidados, hein? Na rua Curuçá, 485. É só aparecer lá, pra que nessa primeira aula eu explico o que é isso, tá? É uma aula sem compromisso. Vocês apareçam lá pra gente bater um papo, pra vocês saberem do que se trata, saber se faz sentido pra vocês e, enfim... Se não fizer, né, tudo bem. Vocês vão continuar meus amigos. Vamos pras perguntas de hoje, vamos lá! Salve, Nino! Salve! Ah, gente, eu não falo o nome de vocês, porque eu acho que isso talvez possa melindrar algumas pessoas, tá? Então, por isso que eu falo sem nome, beleza? Mas eu imagino que a pessoa que fez o comentário saiba o que é, então sinta-se salvada. Salve! Tomando por base essa sua explicação do vídeo anterior, gostaria... Não, acho que era no vídeo de quarta. Gostaria de perguntar por que na Umbanda, de modo geral, não há o mesmo rigor ritualístico da Goétia, com círculos, armas e selos mágicos, por exemplo. Você que pensa, tio! Você que pensa, tem sim! Inclusive o mesmo rito da Goétia, a mesma sequência do rito de Goétia e a sequência da Umbanda, velho. O mesmo, o mesmo, tá? Não é à toa que a gente chama, né? Quem é iniciado chama Umbanda de rito de magia menor, né? Que, aliás, é uma das únicas diferenças. A magia menor é feita em grupo, né? A magia maior é feita individualmente. Dá uma estudadinha pra você ver no rito da Goétia, direitinho. Eu vou falar pra vocês, vai. Geralmente, quando você vai fazer um rito da Goétia, a primeira coisa que você faz é um banimento, né? Um banimento você faz pra quê? Pra tirar as energias desinteressantes do lugar e também os espíritos desinteressantes daquele negócio que você vai fazer. É exatamente a mesma coisa que a defumação faz na Umbanda. Depois você tem o rito, o chamamento, né? Você vai evocar ou invocar, dependendo de espírito que você tá chamando, lá no triângulo de evocações, que é exatamente a mesma coisa que o contato mediúnico, quando você incorpora, é o início do negócio. Tem as rezas todas que são feitas, na Goétia tem todas aquelas palavreadas que são feitas, e depois você faz o banimento final, que na Umbanda é o fechamento do trabalho. Tem armas, círculos, armas e selos? Círculos tem, são os pontos riscados. Na verdade, o próprio terreiro é um círculo. Por que que tem uma... Agora a gente vai brincar, né? Aqui em São Paulo, na maioria dos lugares, chama-se Trunqueira. No Rio de Janeiro eu já sei que chamam de outro jeito, tá? E em algumas Umbandas de São Paulo também chamam de outro jeito, eu não vou saber qual que é. Mas é aquela mureta delimitatória, sabe? Você tem a assistência ou a plateia, tem uma muretinha e aí você tem onde acontecem os ritos, né? Que a gente geralmente chama aqui de Campo Santo. O Campo Santo é um grande círculo mágico, tio. De proteção dos médiuns que estão ali. O ponto riscado seria uma coisa equivalente a um portal aberto. Você só nunca fez a ligação, velho. Nino, fala sobre metempsicose. A metempsicose é o nome que se dá pro jeito oriental, principalmente indiano, de ver, principalmente essa galera, de ver a evolução espiritual, tá? A metempsicose é quando o espírito evolui através de diversos reinos, né? Então o espírito pode ser um cachorro, depois ele pode ser um humano, depois ele pode ser uma barata, depois ele pode ser uma água marinha, depois ele pode ser um anjo, depois ele pode ser um humano de novo. Isso é a metempsicose. Obviamente, assim, se você for estudar profundamente, deve ter uma regra que fala, né? Que um cachorro é mais evoluído que um porco, que a vaca é mais evoluída que o cachorro. Eu acho isso, essa parte em específico, completamente despropositada, sabe? Não dá pra gente falar que um cachorro é mais evoluído do que um golfinho. Ou o golfinho é mais evoluído que o cachorro. Sob que critério que você tá vendo isso? Não dá pra falar. Não dá nem pra falar que nós somos mais evoluídos do que uma esponja do mar. A gente não tem critério dentro dessa classificação da metempsicose pra falar a respeito disso. O ocultismo, ele entende a metempsicose, mas de forma direta e não classificatória. Então a gente entende que evoluímos do elemental para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o ominal, do ominal para o angélico e aí por diante. Sempre nessa sequência, a gente nunca retrocede. Falei? Nino, li um site que os demons da Goetia vêm da Zona Malva. Onde fica isso? A Zona Malva é tipo o purgatório católico, tá? Grosso modo, assim, pra gente estabelecer um paralelo. É... É meio isso, senão eu vou ter que entrar em outras mitologias. Eu vou ter que entrar na própria mitologia Goetia pra te falar. Em teoria, é quase como se fosse um purgatório. Tipo, é um lugar intermediário entre uma coisa e outra. Não é ainda a Terra, mas também não é o Céu e também não é o Inferno. Sabe? Alguma coisa assim. Tô respondendo pergunta pra caramba hoje, hein, gente? É que amanhã eu começo o curso e eu fico sempre empolgado com o negócio de ensinar, tá? Uma vez te perguntei se o Deus cristão seria uma egrégora. Poderia fazer um vídeo falando mais sobre isso? Ou explicar por aqui mesmo como preferir? Ah, não precisa ser especificamente Deus cristão. Pode ser qualquer outro ser supremo. Se o Deus cristão seria uma egrégora. Sim, o Deus cristão já se tornou uma egrégora. E não, não adianta você usar isso pra falar que Deus existe, tá? Porque quando a gente tá falando de Deus, a gente não tá falando de egrégora. A gente tá falando de um ser super poderoso, motherfucker, tá? Eu não vou cair nessa sua armadilha. Sim, já virou uma egrégora, né? A gente já... Acho que eu fiz caca aqui. Já virou uma egrégora. É, virou uma egrégora, mas é uma egrégora bem confusa, né? Porque enquanto você tá falando de Deus cristão salvador, por exemplo, pra alguns lugares, você tá falando de Deus cristão que mata pra outros lugares, né? Então, tipo... É uma egrégora, mas ela é uma egrégora meio confusa. Eu precisaria explicar direitinho o que é a egrégora pra vocês, pra falar o que é uma egrégora confusa, né? E isso eu não vou fazer no vídeo, tá? Mas ela é uma egrégora de energias desbalanceadas, digamos assim, tá? A energia fica mudando o tempo inteiro. Ela não é forte o suficiente pra fazer alguma coisa, a não ser em determinados lugares onde as pessoas, uma grande maioria de pessoas, se unam por um determinado propósito, tá? Mas no geralzão, assim, a grande egrégora cristã com todos os cristãos, é uma bagunça só. Ela não é firme. Nino, queria que você falasse se o tarot é de fato um método adivinhatório ou é apenas uma forma de direcionar o magista em sua própria evolução pessoal. Bom café da manhã. Obrigado. Eu acho que o tarot é uma grande besteira. Seja ele como método adivinhatório ou alguma forma de direcionar o magista. Eu acho que isso aí é uma grande babaquice. Você precisar de alguma coisa pra direcionar a sua própria evolução. Você não consegue fazer isso sozinho, velho? Que tipo de incompetente você é que não consegue olhar pra si mesmo e perceber as coisas que você tem que fazer? Ah, menino, mas isso é difícil. Ah, isso é difícil, mas a dificuldade é que faz o negócio ser valoroso. Né? Você tem que aprender. E também, aliás, além de ser um negócio valoroso, faz o negócio ser firme. Então não adianta eu usar um tarot pra falar assim Ah, você tem um ego muito grande. Se eu não perceber esse ego em mim mesmo, eu nunca vou conseguir trabalhar porque eu nem vou saber aonde eu tô errando. Então, tipo, eu acho... Eu acho que o tarot não serve nem pra uma coisa nem pra outra, cara. O tarot, ele é um deck de cartas tipo Magic que você usa pra jogar truco, tá ligado? De verdade. Tá? Eu acho que quem depende... Vocês me desculpam o que eu vou falar agora, tá? Mas pediram a minha opinião e eu vou ser sincero. Mas eu acho que quem depende de tarot, xing, horóscopo, mapa astral essas coisas todas pra se auto-avaliar Eu acho que existe um probleminha na cabeça aí, gente. Eu tenho muitos amigos que fazem isso. Muitos deles vão brigar comigo agora no WhatsApp. O Vitor Vieira, que é um grande amigo, inclusive. Mas é a minha coisa, cara. Eu venho de uma escola onde a gente é obrigado... É levado a tirar as muletas, tá? Lá na escola do Grande Oriente, inclusive, eu continuo com isso. Nós somos levados a tirar as muletas. Tudo que é uma muleta, a gente tira. Porque se você não tiver essa muleta, você vai deixar de funcionar. Então, eu acho que o tarot não serve pra nada. O tarot é um deck de cartas que você usa pra jogar. Beleza, criançada? Vamos fechar com o Todd de novo? Toddão, vem cá. Vem aqui, meu gordo. Vem aqui, meu gordinão. Vem aqui, meu gordo. Valeu, saco de areia. Pode, perdão. O gordo está com um penteado à Jeca Tatu, né? Pronto, pronto. Agora você está vendo aqui, ó. Está vendo? Tem 5 mil pessoas lá do outro lado te vendo, ó. E você está cagando pra elas, né? Então, com o Toddão aqui no meu vídeo, o meu abraço dele e o tchau dele pra vocês. Eu me despeço de vocês. Um ótimo fim de semana pra vocês. Não se esqueçam de aparecer amanhã na casa da avó Maria Rosa pra gente conversar a respeito do nosso curso. E eu fico por aqui. 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 Obrigado.